Quem acompanha o canal viu o Edevaldo Ferreira sofrendo uma lesão no ombro esquerdo no rodeio de Londrina no mês de abril, o que o afastou temporariamente das arenas. E ontem, dia 30 de maio, ele voltou a montar exatamente nessa montaria no rodeio de Divinópolis com a mão esquerda. É isso mesmo, ela segurando a corda com a mão esquerda. Talento, a gente sabe que o Edevaldo tem de sobra, mas não é fácil montar com a mão trocada. É a mesma coisa que uma pessoa destra começar a fazer tudo com a mão canhota. Ela sabe o que tem que fazer, mas depende de uma adaptação para o controle psicotécnico dos movimentos. E eu quero saber a sua opinião, o que você achou da montaria do Edevaldo com a mão esquerda? Se adaptou bem? Se equilibrou bem? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E acesse também brasilruraltv.com.br e assista na íntegra o rodeio ao vivo.